E aí, Fiel? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Timãozinho na Copinha e também sobre o amistoso do Corinthians contra o Santos e vamos ver o que o Carilli falou sobre os possíveis reforços ao final do jogo. Então acompanhe, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade e se você gostou desse vídeo, aperta o gostei pra mim e roda a vinheta. Gente, vamos começar falando sobre o atropelo do Timãozinho na Copinha contra o Porto de Pernambuco. Olha, foi tanto gol que eu quase perdi a conta, viu? Depois que o Timãozinho abriu o placar, não parou mais. Foi um gol atrás do outro até o último minutinho de jogo, literalmente. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o Rony cruzou pra dentro da área, a zaga do Porto deu molinho e quem não perdoou foi o Rafael Bilu, que fez o primeiro do Timão. O segundo veio após uma tijolada indefensável do Rony, que chutou de fora da área. O terceiro veio depois de uma linda jogada, olha. O Bilu cruzou pela esquerda e o Janderson ajeitou pro Natan marcar o primeiro gol dele na partida. E o primeiro tempo terminou em 3x0 pro Timãozinho. Já no segundo tempo, o Natan aproveitou um rebote do goleiro e fez o segundo dele na partida, 4x0 pro Timão. Vocês estão acompanhando o placar aí? Mas pro finalzinho do jogo, aos 43 minutos, após um cruzamento do Daniel Marcos, o Gustavo Mantuan fez o dele de cabeça. Mas o Corinthians sempre surpreende, né, gente? Quando a gente pensou que o placar já estava definido, aos 47 minutos, o Celere marcou o dele de pênalti. Fechou a goleada, em 6x0 pro Timão. No final do jogo, os meninos ainda homenagearam o companheiro deles, Fecim, que estava assistindo tudo ali pela televisão. O próximo confronto do Timãozinho na Copinha vai ser logo essa segunda-feira, às 20h, de novo lá em Itu, dessa vez contra o Red Bull. E vamos falar agora sobre o amistoso entre Corinthians e Santos, que aconteceu esse domingo na Arena Corinthians. O cara, ele veio com uma escalação que ele já tinha anunciado, mas que a gente já estava meio receoso, porque era um time que ainda não está entrosado e que tem os jogadores recém-chegados que ainda nem tiveram tempo de treinar com a equipe toda. Mas a gente foi surpreendido logo aos 4 minutos de jogo. Após cruzamento do André Luiz, saiu o gol do Gustavo Henrique, o Gustagol, artilheiro do Brasil, em 2018. Mas infelizmente, alguns minutinhos depois, num lance de bola parada, o zagueiro Pedro Henrique tentou cortar e acabou fazendo um gol contra, empatando a partida. O Lamírio e o Richard já atuaram bem como volantes, dando proteção à zaga. O Sornoso e o André Luiz se esforçaram, mas o André Luiz teve mais destaque, porque ele conseguiu avançar mais e criar mais jogadas ofensivas. Já o Sornoso, aberto pela esquerda, parecia que ainda não estava muito à vontade, porque ele tinha que descer muito para marcar e não conseguiu fazer nenhuma jogada para deixar os seus companheiros na cara do gol. Pedro Henrique e Henrique, a zaga que iniciou o jogo, é aquela que o corintiano espera que dê certo, mas que ainda não consegue confiar totalmente. No segundo tempo, o Carelli mudou o time todo, mas esse time também parecia não estar muito entrosado. O resultado se manteve e a posse de bola, que no primeiro tempo foi maior para os Santistas, acabou se equilibrando e o time adversário não conseguiu mais criar nenhum perigo para o gol corintiano. O time parece ter entendido a filosofia de jogo do Carelli, deixando o adversário com a bola para explorar seus erros e jogar no contra-ataque. Mas a vinda dos reforços pode trazer variações no esquema tático e fazer com que o corintiano seja mais ofensivo em 2019. Bom, depois do jogo, o Carelli deu entrevista falando que gostou da atuação da equipe, deu indícios de que o negócio com o Manuel está para ser fechado e falou que o corintiano tem sim interesse no Wagner Love. Fala aí para mim, Fiel, o que vocês acharam aí da partida, da atuação dos novos reforços? Vocês estão gostando aí que o Corinthians pode trazer o Manuel e o Wagner Love? Vocês acham que ele tem espaço nesse time? Bom, então conta para mim o que vocês esperam para o Corinthians em 2019 aqui embaixo nos comentários. Por enquanto é isso. Beijos e vai, Corinthians! tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL